Eiii oh! É a Bela Vita! Tchau o belo regrato! Veio filhos! Tranquilo hein. Um pouco de volta! Oh, oh, volta! Recorde! O que tu fazes! O que a gente faz? A paz, não faça escuro! Olha! Que calor, mas quem estude! Se você tem forgetting a bola! Mas não interessa! É um dia o soleil. Tranquil. Que é Gucci? Isso é um chien. Gucci! Cucu! Olha. É o que você fala? Dung, ding, ding, ding! Vamos ver um specimen. Olá. Meusur. Especimen rare. Olha lá o filho. Como é que o mês pode abrir? O telemoto, rapaz. Para meter a carga que eu tenho no outro. Se eu quiser. O outro tem 15 francos. Já disse que é suiço como que faz isso. É suiço como que faz.